olá meus amigos e minhas amigas estou aqui num passeio no interior aqui de São Paulo Ribeirão Preto eu vim aqui ó eu vim aqui hoje numa nascente água no tratamento de água onde as pessoas a água é tratada e as pessoas vêm pegar aqui na torneira ali tem três torneirinhas depois eu mostro para vocês e aqui eu tô cantando aqui gente foi água aqui ó olha olha o tamanho aqui da água aqui ó ó é as goiabinhas caem ó tem bastante goiabinha ó ó goiabinha aqui ó ó goiabinha legal já catei aqui uma sacoleira de goiaba essa aqui gente foi a que derrubei sabe derrubei a gorinha tá novinha no chão tem bastante e lá em cima também tem muito agora gente eu vou entrar na mata ali ó deixa eu mostrar para vocês um negócio curioso vamos vamos aqui ó olha só capilar agora aqui ó essas torneiras aqui é água tratada ó elas vêm dali ó atrás de mim ó tem aquele ó ali ó é onde vem ali a caixa d'água certo agora vamos aqui dentro do mato aqui ó tem vários pé de manga aqui ó porém as mangas estão no final certo viu já acabou olha só aqui o pé de manga grandona aqui ó aqui ó eu vou entrar aqui gente na mata fechada aqui ó aqui ó aqui ó nasceu ó nasceu ó nasceu uma árvore e essa árvore aqui ó ela é uma cerca antiga olha só aqui nasceu ó nasceu uma árvore e nessa árvore e essa árvore aqui ó ela ela calçou esse esse poste aqui ó tá vendo nasceu aqui pertinho ela enraizou por trás e abraçou aqui esse poste de cimento aonde era uma cerca antiga para cá ó aqui era uma cerca antiga ó uma cerca de alambrado do arame não sei aqui tem uma coluna aqui uma coluna antiga vocês vejam que o ferro aqui ó o ferro o ferro o ferro aqui não não enferrujou muito ó o ferrugem não consumiu aqui ó aqui é uma cerca de arame ali ó cerca de arame velha devia ser uma antiga fazenda aqui ó porque que eu falo uma antiga fazenda porque tem pé de mangas aqui deve ter sido que há 100 anos atrás as pessoas tinha casa por aqui não sei casinha velha plantar os pés de manga aqui tinha uma cerca aqui se eu entrar mais um pouquinho aqui dentro do mato tem bastante gente aqui bastante galho de madeira mas como eu já fui da roça isso aqui é fácil certo fui da roça é muito fácil a gente sair um pouquinho daqui ó vou tirar tirar isso aqui ó aqui ó eu tô vendo aqui ó um pé de cupizeiro aqui um pé não um cupizeiro gente isso aqui é o cupizeiro legal aqui ó e aqui segue gente a mata fechado não vou entrar muito porque eu tô despreparado pra entrar na mata não tô sem facão tô sem e ali dentro eu não conheço então eu não vou até lá mostrar pra vocês do outro lado ali aqui ó nós temos bambu aqui ó bambu veio nascendo aqui ó legal os pés de bambu legalzinho ali do outro lado tem um bambu bem maior aqui ó isso aqui é um formigueiro gente isso aqui é um formigueiro se a gente mexer aqui não sei se tem formiga mas isso aqui é um formigueiro aonde as formiga pega e joga tudo pra fora a terra para tirar os entulhos lá dentro da casinha dele tá bom aqui ó nós temos manilhas antigas aqui aqui por aqui manilhas antigas também mais mais árvores por aqui ó aqui nós vemos que aqui a mata ela é ela tá ela tá bem aberta aqui ó isso aqui gente pra fazer um piquenique se limpar toda essa mata fazer um piquenique muito legal aqui ó pra um outro lado da pencasa aqui que é bastante legal não vou entrar aqui se nós ver aqui ó vamos chegar um pouco mais aqui aqui nós vamos encontrar aqui gente uma é que diz aqui um aqui acho que é um isso aqui é muito antigo gente isso aqui é um pedaço de um trator aqui ó tem pneus pneu velho aqui ó isso aqui tá o motor do trator aqui ó muito legal gente isso aqui é um tratorzinho pequenininho bem antigo mesmo isso aqui deve ter o que no mínimo aqui uns cinquenta cinquenta por aí ó tá bom vamos muito legal aqui ó aqui é um trator velho isso aqui é relíquia gente muito legal vamos pra cá olha isso aqui ó o rapaz vai aproximar bem pertinho aqui ó isso aqui é uma casinha desativada de tatu gente entendeu é uma casinha já antiga não 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 tá mais em uso porque tem bastante folhagem mas ah se eu tivesse essa folhagem aqui ó pra pular na minha horta em casa então isso aqui gente é uma casa de tatu ó é um buraco profundo esses buracos é muito perigoso ter cobre dentro armazenado portanto não vamos mexer nele entendeu aqui é muito legal vamos pra cá olha aí gente isso aqui é um pedaço de bambu olha só isso aqui gente olha esse bambuzão aqui gente que legal não vou encostar muito porque é perigoso inseto gente ó mas olha só bambuzão legal maravilha muito bom hoje então meus amigos esse aqui eu tô aqui a passeio vou passar uns três dias por aqui aqui é pertinho onde eu tenho um terreno onde vai ter muito conteúdo para vocês se vocês quiser como é que diz ver as dicas do Zé Maria Lima na esquerda do canal aí isso aqui gente isso aqui não é conteúdo lógico que é conteúdo isso aqui gente é natureza isso aqui é dica de lazer aqui tá um pouco assim um pouco grosso mas tem muitos lugares bons pra vocês ir lugares você pode dividir com a família onde tem mato bem arejado um ar puro bem legal tá bom então forte abraço ficamos com a gente e aguarde os vídeos aí dos conteúdos de escada de casa telhado estamos por aí passando para vocês coisa legal agora estou a passeio mas dizendo que semana que vem vídeos novos vídeos bons tchau tchau fui